E aí, galera, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Vamos a mais uma questão de direito constitucional de revisão, hoje falando sobre processo legislativo. Lembrando que nós temos um curso de mil questões de direito constitucional, na verdade são mil e cinquenta. Vamos ampliar esse curso futuramente. Para você adquirir, é só passar no site eleitoralcombruno.com.br. Tá bom? Vamos à questão. Retirada de 2020, Banca Fepese. De acordo com a Constituição Federal, é correto afirmar. A. As leis ordinárias serão aprovadas por maioria absoluta. Não, maioria simples. Maioria absoluta é lei complementar. B. Em caso de relevância e urgência, o chefe do executivo poderá editar medida, no caso medida provisória, que seria, dispondo sobre partidos políticos e direito eleitoral. Não, medida provisória não poderá dispor sobre partidos políticos e direito eleitoral. Artigo 62, parágrafo 1º. Letra C. As leis delegadas serão elaboradas pelo Congresso Nacional após delegação do chefe do executivo. Não, após delegação do Congresso Nacional. Cuidado. Artigo 68. D. A emenda à Constituição, ela vai ser aprovada por no mínimo um terço dos membros da Câmara ou do Senado. Pelo contrário, a emenda, ela é aprovada em dois turnos em cada uma das casas, sendo que, para aprovação, exige-se três quintos dos membros da Câmara, três quintos dos membros do Senado, ok? Então, são dois turnos, dois turnos em cada casa, tá bom? Quando for aprovação de emenda. Assim, dispõe o artigo 60 da Constituição, parágrafo 2º. E. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou de sítio. Muito bem. Assim, dispõe o artigo 60, parágrafo 1º da Constituição e é o nosso gabarito letra E. Tá certo? A gente fica por aqui. Qualquer dúvida é só nos por nos procurar pelo e-mail cursosbrunoliveira, arroba gmail.com. Tchau, tchau! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o professorbrunoleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba professorbrunoleitoral. E no Facebook, www.facebook.com.br cursosbrunoliveira. Um grande abraço e até mais!